E aí galera, como vocês estão? Aqui é o Critical, e agora mais um vídeo aqui relacionado às missões lendárias dessa semana. Esse aqui você tem que colocar um bio-scanner aqui na lameda incubadora, e eu tô caindo aqui ó, facinho, nesse local aqui ó, só vocês me acompanharem. Coloquei, tem esse aqui, mas eu vou mostrar a localização dos outros pra vocês no modo replay, tá bom? Então vem comigo. Então, eu peguei esse aqui que vocês acabaram de ver, o outro fica nesse local aqui, tá bom? Mais um. O outro nessa casa aqui, é só vocês entrarem na garagem, peraí. Nossa senhora, que tá meio rápido. Aí o outro tá aqui, e por último, mais um tá nesta casa aqui, que o bagulho tá meio rápido, mas tá nessa casa aqui. Deixa eu chegar pra trás um pouquinho. Tá aqui, você só precisa de um, mas esses são os quatro que eu encontrei aqui em Alameda. Muito obrigado por assistir, não esquece de deixar seu like se eu te ajudei, se inscreve no canal, até o próximo vídeo, e falou!